Fala galera, mestre do acabamento na área aí, beleza? Ó, o vídeo de hoje vai ser diferente A gente tem essa peça aqui, decorativa E a gente vai fazer um prato envelhecido nela Então o que que você vai precisar? Simples, pra fazer esse efeito Você vai precisar de uma tinta prata A gente usou aqui o spray Betume e pincel, só isso E agora a gente vai fazer um prato envelhecido efeito Fica comigo até o final desse vídeo, já deixa seu like aí Se inscreve no canal, porque Eu procurei no Youtube aí Só achei um vídeo Então esse aqui vai ser um vídeo completo Ensinando passo a passo de como fazer isso Bora A gente pintou isso aqui Quem me segue lá no Instagram viu, tá? Se você não me segue lá no Instagram Vou deixar aqui na descrição do vídeo, meu Instagram Que é arroba mestre do acabamento Tava muito enferrujado e a gente pintou de prata Então esse é o primeiro passo, né? Pintar a superfície de prata Depois a gente pega o betume Tem vários tipos de betume, tá? A gente tá usando esse aqui que é bem líquido Aqui dentro da bandeja, ó Ele é bem líquido, tá vendo? Mas tem betume em pasta Tem betume que é um pouquinho mais grosso Que você tem que diluir E a aplicação é bem simples Ó, pega um pincelzinho Tira o excesso Aí você tem que ter um paninho Sempre com você, tá? Por quê? Você passa aqui Tira bem o excesso Você vai passar o betume Ó Passa Passa numa lateral, né? Numa lateral toda aqui, ó Passa E aí depois que você passou Você vem e tira o excesso Você tem que ter um paninho pra fazer isso, ó Ó Ó o aspecto que ele vai ficando, ó Tá vendo? Como é que fica top? Aí, ó Você vai pro outro lado Se você quiser mais escuro Você passa mais vezes Quanto mais vezes você passar Mais escuro fica Só não pode esperar muito Porque ele seca muito rápido E vai manchar tudo Então, ó Passa Estica na superfície E retira logo E galera Eu sei que vocês vão me perguntar Aonde encontrar o betume Onde encontrar esses produtos Que eu tô usando aqui O spray e o betume É, eu comprei isso aqui O betume Lá na Verão Tintas Então você consegue encontrar Na Verão Tintas E você também consegue encontrar Se você é da região dos lagos Lá na Lago Tintas Todos esses produtos Que eu tô usando aqui Tem nessas duas lojas Com certeza Então eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo O endereço E o telefone De todas as lojas Caraca, ficou maneirão E esse aqui ficou um monstro Muito maneiro Bonito demais E aí galera Olha aí como é que fica Tá vendo como é simples A gente aqui Vai deixar desse jeito, tá Mas vocês podem também Pegar um verniz em spray E jogar aqui por cima Pra dar uma valorizada a mais A gente vai deixar assim Porque a cliente que é fosco Na verdade a gente pintou de prata Ela não gostou Porque ficou muito brilhante E a gente usou essa técnica Pra fazer um aço envelhecido Dar um acabamento top Rústico E se você quiser Joga um verniz por cima Pra ficar brilhante E proteger mais Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado E aí galera Compartilha esse vídeo Com pelo menos uma pessoa Tá aquela pessoa Que gosta de artesanato Que gosta de fazer Essas coisas assim Compartilha com ela Um grande abraço pra vocês E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho